Olá pessoal, a Bimael Santos hoje está em Gravatar, conhecida como a Suíça Pernambucana. Pessoal, aqui é rico em turismo, só que tem algo aqui em Gravatar que poucos sabem. Gravatar é a cidade que mais fornece, ou melhor, é a cidade que fornece para todo o país e é a que mais fornece para o estado pernambucano, flores. Você sabia disso? Sabia não. A Bimael Santos também é cultura. Pessoal, Gravatar é a cidade que fornece mais flores no Mordente. E você não sabia disso? Então compartilhe esse vídeo e vem conhecer Gravatar. Forte abraço a vocês e a todos da direita que são nossos amigos aqui, patriotas, aqui em Gravatar. Forte abraço a todos os patriotas em Gravatar.